Chega no Pochettino, cruzamento para a área, Kaiser! Fortaleza no ataque pela esquerda, Breno Lopes deixou o Fux na saudade e bateu, Rabelo! Tá de longe, cruzou na segunda trave, subiu o goleiro do Galo. Rasteiro aqui pela esquerda com Pochettino, lançamento rasteiro, é boa, bora para o Breno Lopes. Bico da área na canhota, clareou para a direita, bateu para o gol! Gol! Golaço! Mas não vale, estava em posição de impedimento quando recebe o passe. O Breno Lopes, possível gol do Breno Lopes do Fortaleza sendo checado. O árbitro ainda não diz nada, os jogadores do Fortaleza correm para o banco e comemoram. Gol do Fortaleza! Na Arena MRV, Breno Lopes. O chute foi aos 23, né? Aí com a revisão, está confirmado o gol do Breno Lopes, 26 às costas. Um para o Fortaleza, zero para o Atlético no placar. Virada de jogo da esquerda para a direita, de Romulo para Alisson, põe no chão, colou no pé dele, clareou na canhota, fuzilou! João Ricardo! Passa para o Paulinho na linha de fundo, fica de costas para a área, toca para o Scarpa. Está de frente, cruzou! Brits cortou, Zarate no rebote! É o infinito! E a lei, tira a bola da marcação do Pikachu. Agora o Tinga dobrou a marcação, passa inteligente do Scarpa para o Zarate, cruzou para trás, cadu para fora! Colocou no chão, trouxe na canhota, fuzilou! João Ricardo Spalma para o meio do gol! Alisson, cortou na canhota, não desiste, bate de longe! Lança de canhota na frente para o Iago Pikachu, ele vai para a linha de fundo, cruza a rasteira para o Kaiser, furou! Sobrou, bateu no Fuchs, bate, Pochettino, Everson! Atenção, Gustavo Scarpa posicionado, vai bater de canhota, direto para o gol! Encaixa João Ricardo, Ed. Ao Palácios, marcou seu primeiro gol no meio de semana, colocou na canhota, tocou no Paulinho, girou para bater, barbante! Gol! Aos 12 minutos, 12 do segundo tempo, eu falava, é para voltar para o jogo, esse time está querendo, apesar das dificuldades. Já são três jogadores machucados hoje. O Galo vai lá, empata, e não desiste, é o time que acredita, lutar, 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 está no hino, está no DNA, Paulinho recebeu o passe do Palácios, colocou na trave direita do João Ricardo, e ela morreu no fundo do gol! Palácios no ataque, de canhota para o gol, João Ricardo pegou! Em bola para a área, se prepara aí, ataque do Galo posicionado, até o Bruno Fuchs está lá, Rabelo também, jogada ensaiada, escapa de canhota, adiantou para bater, na trave! Gol! Rebote do Igor Gomes, chuveiro na segunda trave, Rabelo cabeceou para o Miolo, sobrou nele, bateu para fora! Corta, abrindo, toca de pé direito, agora curtinha aqui na direita, vai avançando o Fortaleza, lançamento para o Renato Kaiser, na cara do gol, cabeceou na trave! Atenção, Gustavo Scarpa vai correr de novo para a bola, pé canhoto, colocada, pega na barreira, explode, sobra no Scarpa, tentou fuzilar para o gol! Bola rasteira fácil aqui para a defesa do goleiro João Ricardo, ele entrou no lugar do número 36, que é o Felipe Jonathan! Breno Lopes com a bola na área, fuzilou de canhota para fora! Vira lá na esquerda, ele trabalha com Gustavo Scarpa, lançamento na boca do gol, tira Pedro Augusto, rebote do Palácios, matou no peito, fuzilou! Para fora, dá um carrinho para tentar recuperar o colombiano, o Palácios não consegue, lançamento às costas do Igor Gomes, lá dentro da área para o Pedro Rocha, ganhou, foi para o fundo, rolou no Kaiser! Desceu quadrado demais, Paulinho dominou pela esquerda, rolou no Scarpa, linha de fundo para o cruzamento, chuveiro na boca do gol, saiu mal João Ricardo, a defesa ativa, ajeitou para o Scarpa na esquerda, protegeu, coloca no chão, cruzamento! Oh! 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 Obrigado.